Pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo fica sem nenhuma região na fase vermelha, que é a mais restritiva do plano de retomada das atividades econômicas e sociais. A regional de saúde de Franca avançou para a fase laranja e Barretos agora está na cor amarela do mapa. A única regional de saúde da área de cobertura aqui da Record TV que retrocedeu foi São João da Boa Vista. Estava na fase amarela e agora vai ter mais restrições na cor laranja. Ribeirão Preto, São Carlos e também Araraquara permanecem na fase amarela do plano São Paulo. O anúncio foi feito hoje à tarde pelo governo do estado. Nenhuma região do estado de São Paulo na fase vermelha. 88% da população paulista na etapa amarela, incluindo as regiões de Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba e Barretos. Na nossa região estão na fase laranja, Franca, que avança da etapa vermelha depois de quase dois meses, e São João da Boa Vista, que voltou da amarela. Nós temos cinco regiões que progrediram, saíram de fases mais restritivas para fases de abertura consciente e pela primeira vez nenhuma região do estado de São Paulo fica no vermelho. O plano São Paulo, elaborado pelo governo do estado, direciona a abertura dos diferentes setores da economia a partir de dados sobre o novo coronavírus. Começa na fase vermelha, com funcionamento somente do que é essencial, e tem a reabertura do comércio aos poucos, nas etapas laranja, amarela e verde. O plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Exatamente por isso nós temos esses gatilhos para endurecimento de medidas restritivas quando for necessário, mas sempre avançamos quando é possível. A permanência da região de Ribeirão Preto na fase amarela é baseada nos indicadores de Covid-19 registrados nas últimas duas semanas. A média dos leitos, ocupação de UTIs e número de casos colocariam a região de Ribeirão Preto no verde, mas as internações e os óbitos puxam as cidades para fases anteriores. Hoje, o Hospital das Clínicas voltou a registrar 100% de ocupação na enfermaria. Barretos conseguiu melhorar em três quesitos, casos de Covid-19, internações e óbitos, o que fez a cidade avançar para a fase amarela. Isso é importante para a retomada econômica de alguns segmentos que estavam fechados há meses, e já com muitas demissões, uma situação muito difícil de se manter aberta, principalmente nos segmentos de bares e restaurantes, que agora podem retomar suas atividades de forma segura, de forma controlada, de forma disciplinada. Franca teve aumento da oferta de leitos nesta semana, o que fez diminuir a ocupação das UTIs Covid-19 e possibilitou a região passar para a fase laranja. São João da Boa Vista retrocedeu em casos da doença, internações e óbitos. É a única região de cobertura da Record TV com queda no Plano São Paulo.